Beleza galera, estamos aqui então dando prosseguimento a nossa videoaula sobre como tocar vários sucessos aí usando apenas 4 acordes São eles, Sol, Mi menor, Dó e Ré, ok? Vamos lá então? Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Fada, fada querida Dona, na minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Claro, trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Me faz sonhar todo dia Sabendo que pode parar Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que eu vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais pra você Nas incertezas de um caminho Que é tão moído Sem você Eu já me Encontrava Tão sozinho Antes Que a vez Você dizer Na mágoa De um sonho Que acabou Dia a dia Sentia Você partisse O mundo Perdido Vou ficando aqui Sem você Sem você Nem o tempo Me faz companhia Me arranca Essa agonia De viver Sem você Ok?